Existem pessoas que comem 6 vezes ao dia, existem aquelas que comem 5 vezes ao dia, as que comem 4, 3, 2, existem pessoas até que fazem jejum de muitas horas por dia e alimentam-se apenas uma vez ao dia. Mas qual é o ideal? Eu particularmente sou da opinião que se você está com fome, você deveria comer, e se você não está com fome, você não deveria comer. Mas para resolver essa questão foi feito exatamente um estudo publicado agora em fevereiro de 2019 sobre o impacto do número de refeições sobre a nossa saúde. Existem hoje mais de 136 orientações diferentes entre 200 países sobre o que seria ideal, fazer duas refeições ao dia ou três refeições ao dia, ou três refeições com dois lanches no meio, ou três refeições principais com mais três refeições menores, que representariam cerca de 10% do total energético. Quais são as questões levantadas? Vamos primeiro falar do jejum, ou seja, comer e depois passar entre 12 e 21 horas sem se alimentar. Esta é uma forma que aproxima-se do ambiente ancestral de consumo. As pessoas comiam e depois teriam que sair para caçar, e isso demora, então ficariam muito tempo sem se alimentar entre uma refeição e outra. Existem estudos mostrando que talvez isso melhorasse as funções das células, o funcionamento das mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas, a atividade do sistema nervoso, reduziria a inflamação corporal, melhoraria a eficiência do sistema imunológico, equilibraria a microbiota, ou seja, as bactérias intestinais, e também ajudaria na regulação hormonal. Porém, nem todo mundo consegue fazer jejum, e aí existem também os benefícios de se consumir alimentos com uma frequência maior, por exemplo, de 3 em 3 horas. Fazer lanches entre os intervalos ajuda a melhorar a hidratação do corpo, facilita também a adequação nutricional, porque o que você não consumiu na refeição principal, você pode consumir nos lanches, melhorando o consumo de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos. Além disso, você também não precisaria comer tanto na refeição principal, você poderia fracionar melhor e não sobrecarregar o seu sistema gastrointestinal, e isso favorece até o controle cardiometabólico. O coração não tem que trabalhar tanto para bombear sangue, por exemplo, e as suas células depois não vão ficar loucas tendo que digerir uma quantidade imensa de calorias de uma vez só. Além disso, algumas pessoas dizem que é mais fácil controlar o apetite comendo de 3 em 3 horas, mas essa não é a opinião de todos também. Lógico, temos genéticas diferentes e estilos de vida também muito diferentes. E justamente por isso é muito difícil chegarmos a um consenso quanto ao número ideal de refeições que cada pessoa deve fazer. Você é o seu melhor médico, você é o seu melhor nutricionista, você entende da sua genética e você é diferente das outras pessoas. Sua idade, seu estado fisiológico, o seu estilo, seus hábitos, os seus valores, os seus objetivos, são todos diferentes. O que gera muitas possibilidades de combinações em relação à alimentação, em relação ao número de refeições que você vai fazer. Assim, você tem a liberdade de optar pela distribuição de refeições que mais lhe agrada, que é mais conveniente ao seu estilo de vida. Observe em que horas você tem mais fome. O nosso ciclo circadiano também é diferente. Algumas pessoas têm um ciclo maior, outras pessoas têm um ciclo circadiano menor. Algumas pessoas acordam naturalmente mais cedo, outras acordam naturalmente mais tarde. Algumas pessoas já acordam com fome, outras pessoas só vão sentir fome perto da hora do almoço. Enfim, a pesquisa tem muitas oportunidades de investigação aqui, mas o mais importante é você olhar para dentro e começar a entender melhor o seu corpo.